Olá viajantes, tudo bem com vocês? Hoje eu tô no Aeroporto Internacional Afonso Pena, São José dos Pinhais. É o aeroporto que atende a cidade de Curitiba. Vou voar já já pra São Paulo com o Gonhas com a Gol e vou levar vocês comigo. Vamos lá? Eu cheguei no Aeroporto Internacional de Curitiba aproximadamente duas horas antes do meu voo. Se vocês não viram no vídeo anterior, eu fiz um tour completo por este aeroporto com vocês. Se você não sabe como o aeroporto de Curitiba é, como se localizar lá dentro, o que fazer, recomendo dar uma olhadinha no meu vídeo anterior. O link tá aqui embaixo na descrição. Eu fiz o meu check-in através do aplicativo da Gol. É muito simples e fácil de usar. Como eu tava viajando só com a mala de bordo, eu já pude chegar no aeroporto e ir direto pra sala de embarque. No voo da vinda, eu vim no Boeing 737 MAX 8 da Gol, o mais moderno da frota. Tem vídeo aqui no canal e o link também tá aqui embaixo na descrição. Mas o voo de hoje vai ser operado pelo Boeing 737-700. E bora lá dar uma olhada na ficha técnica desse avião. O 700 é o menor avião da frota da Gol. Esses aqui podem levar até 138 passageiros, sendo 30 lugares na Gol Mais Conforto, que oferece mais espaço pras pernas, bagageiro exclusivo, embarque prioritário e 108 lugares na classe econômica tradicional. No voo de hoje, eu vou voar na Pontona 4F, na Gol Mais Conforto. As poltronas que equipam o 737-700 da Gol são as mais simples da frota. Elas são revestidas em couro sintético, que são bem bonitas por sinal, mas não possuem o apoio de cabeça ajustável, que ajuda bastante a gente na hora de descansar. É bem diferente na poltrona do 737 Max 8, por exemplo. Mas elas possuem portas USB, são quatro portas para cada três poltronas e Wi-Fi a bordo, que através da rede, a gente conecta o Gol Online, que é o sistema de entretenimento on-demand da Gol, que a gente conecta e acessa através dos nossos dispositivos móveis. Tem uma quantidade boa de filmes, séries, programas de TV, sinal de TV ao vivo e os mapinhas de navegação. O local e o nosso parafiler no seu cinto, você poderá procurar saindo mais próxima nos seus δενkach, não pode estar atrás de você. Sempre o mesmo, quando você estiver sentado, o cinto deve estar afirmado. Para afirmar seus centumes nas pontas, puxa a lateral para ajustar e para assaltar. Jakarta Rasta A CIDADE NO BRASIL 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 e até o próximo vídeo.